Fala, meus tomadores de banho só aos sábados. Hoje eu vou revelar o segredo para transformar um fiozinho de água em um verdadeiro furacão no seu chuveiro. Sim, é isso mesmo. Preparem-se para a revolução das duchas. Primeiro, ligue o chuveiro e observe a água saindo como se estivesse chorando. É de cortar o coração, não é mesmo? Mas não se preocupe, nós vamos mudar essa história. Agora, desligue o disjuntor para evitar choques elétricos. Porque, afinal, ninguém quer se transformar em um eletrodoméstico ambulante, né? Verifique se há energia nos fios do chuveiro. Se não tiver, talvez ele esteja apenas deprimido. Quem nunca, não é mesmo? Agora, retire a tampa do chuveiro e deixe-o de molho no nosso spa improvisado. Ele merece um tratamento VIP, detergente e água sanitária. Após cinco minutos, pegue a escova mágica mais conhecida como escova de lavar roupas e limpe o chuveiro como se estivesse varendo os problemas da sua vida. Ah, e não esqueça de sussurrar palavras de encorajamento para ele. Vai, campeão, você consegue. Me mostre toda a sua pressão. Segure o chuveiro contra a luz, como se estivesse revelando um segredo. Olhe para ele. Está mais limpo do que a consciência de um político em época de eleição. Agora, vamos à parte final. Com a energia desligada, abra o registro do chuveiro. Deve passar água por ele. Não queremos queimar a resistência, né? E agora, o momento tão esperado. Religue a energia e abra o registro. Eureka! A pressão melhorou. O chuveiro está mais feliz do que cachorro em dia de passeio. Se você gostou dessa transformação épica, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo, meus queridos banhistas!